Diabético pode comer laranja? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Os diabéticos precisam tomar cuidado com o que comem e cuidar muito da alimentação para não elevar muitos níveis de glicose no sangue, que pode prejudicar muito a saúde. Pensando na alimentação, é normal as pessoas se perguntarem se podem ou não comer tal alimento. No vídeo de hoje, falaremos sobre a laranja. Diabético pode comer laranja? A laranja é rica em fibras, uma característica importante nos alimentos para diabéticos, pois ajuda a controlar a glicemia do paciente, a reduzir o colesterol e a regularizar o funcionamento do intestino. Além disso, também é famosa por ser fonte de vitamina C, que possuem propriedades antioxidantes. Com isso, a laranja reduz o mal causado por radicais livres e combate doenças cardiovasculares. A vitamina C também melhora o sistema imunológico, ajudando a prevenir e combater infecções. Ou seja, a laranja é uma fruta com muitos benefícios para a saúde, por isso, não deveria ser cortada completamente da alimentação de um diabético. O suco de laranja, por outro lado, é mais perigoso. Consumir uma porção pequena de fruta fresca não é um problema para a saúde de um diabético, mas uma porção maior ou um suco de fruta concentrado pode ser. A verdade é que o suco de fruta pode concentrar uma quantidade superior de calorias do que uma porção de fruta. Assim, o paciente consome o suco acreditando que é um alimento leve, mas está ingerindo uma quantidade de açúcar superior ao recomendado. Portanto, o diabético pode comer laranja sim, com moderação. Compartilhe essas informações. Se inscreva no canal e assista a mais vídeos. Até mais.